O que você tá fazendo aí, doido? Pô, cara, eu resolvi voltar pra essa floresta aqui, mano. Olha aqui, até o Renanzinho tava com saudade de mim, Renanzinho aqui, ó. Ô, louco, vai me matar. Pera aí, vamos lá. É a carne pra nós, ó. É a carne. Eita. Aí, ó. Aí, ó. Pega um pedacinho pra aqui. Caraca, mano. Tu pegou a pedra dele? Eu peguei a pedra aqui, a cabeça pra você. É louco. Um presente aqui, ó. É louco. Paiasso, quanto tempo que eu ainda tava sem jogar isso aqui, homem. Então, cara, e é um troféu, né? É um troféu. Sabe, dá pra me bater com o troféu. Pô, mas o que nós vamos aprontar, Pia, dessa loucura desse jogo aqui? O que nós estamos fazendo, Pai? Cara, vamos trazer aí a última temporada aí, né? Faz tempo que a gente já fez essa temporada aqui. A gente parou também de gravar um tempo aí. Vamos trazer a última temporada que ano que vem tem jogo novo na área, né, cara? Sons of the First. Ai, que saudade. Oh, tu viu que nós caímos perto da cratera do meteoro, cara? Só que buracão grande, homem. Esse buraco me lembra uma coisa, cara. O que? Eu não posso falar. Eu sei o que tu vai falar. Tu vai apanhar, homem. Ai, ai. Oh, viadinha. Viadinha aqui, ó. Vou matar ele aqui, ó. Tá bugado, tá bugado, homem. Vai, vou matar ele. Vai. Bugou. Pega ele, vai, vai. Meu Deus do céu. Olha, morreu. Morreu, eu acho. Nós já começamos com o jogo bugado, embaixo das pedras. Vamos começar uma série, né? Ô, louco, você tava embaixo das pedras mesmo, doido. Eu tava debaixo das pedras. Aqui, ó. Ó, eu vou... Pera aí, pera aí que eu vou tentar matar aquele lá. Ele vai pegar na lança mesmo? Aham. Eita, errei. Tá ruim de mim, homem. Tá ruim de mim. Dez metros longe. Paiassa. Passou por si. Ah, agora que eu vi, tu mandou teu nome pra FOTS. É mesmo, não é? Agora é FOTS. Gostei, pé. Vai relembrar os bons tempos. Já tava fazendo uma lança, cara. Não é só tu que vai ter lança de... De caça. Eu perdi minha lança, nem sei onde que foi. Aqui, ó. Tem que fazer outra. Ah, não. Não era tua lança, não era um stick. Foi mal, pé. É que eu sou míope. Não confundi. Sou míope. O que é isso, caralho? Tá míope? Eu não olho, rapaz. Não vê que eu tô de óculos? Eu tô cego, homem. Ah, entendi. Muito computador. Eu ia ter acertei com a vara. Foi mal. Ah, achei que a água tava fazendo mal, mãe. Então posso tomar. Pera aí. Ah, não. Foi a água mesmo. Sério? Eu achei. Ô, só que, ó. Pera. Tipo assim. Ah, pra gente sobreviver a primeira noite aqui perto da cratera é uma boa ideia? Não, louco. Então, cara. Eu vou... Será que eu não consigo tomar banho aqui? Nossa, eu tô horrível de milha também, Piano. Só foi tu pra tentar pegar um lagarto e acertei 10 metros longe do bicho. Eu tomei banho aqui, Jada. Tu tá onde? Aqui na aguinha. Ah, tirar a infecçãozinha, né? Aham. É bom tirar a infecçãozinha. Ainda bem que tu me lembrou de tomar banho. Cara, mas... Porque geralmente tu só toma no sábado, sabe? Ô, esse buraco aqui me lembra muita coisa, cara. Eu não vou nem perguntar o que tu lembra. Não, não. Sério, homem. Tudo é forte. Tá pensando coisa de... Lembra que... Não, quer que eu pense o quê? Quer que eu pense o quê? Daquela... Lembra aquela vez que nós descemos lá e tinha um helicóptero lá dentro? Helicóptero lá dentro? Você não lembra? Tinha um helicóptero lá, caído. Lembro só do... Do chiquilatão numa dibu lá dentro. Tinha um helicóptero lá dentro. Ah, tu viu que no novo Sons of the Force aparece esse helicóptero no vídeo com o clovinho? Aham. O Timmy? É o clovinho, né? Não, o Timmy é o cara, mas é o clovinho. O Timmy é relógio. Ah, se eu não me engano aqui não tem lagarto, homem. Não, lagarto não. É um crocodilo. É lagartixa. Lagartixa. Eu acho que aqui tem crocodilo, mas é um lugar aqui. Lá lá na frente, eu acho que. Aham, eles são meio violentos, né? Meio? Uma mordida. Eu ia falar mordida, beleza. Olha a dicção do cara, mordida. Uma mordida deles vai acabar com nós, cara. Então... Nós temos que ser cuidados. Pô, deixa eu te falar. Tem um... Tem um... Tem um... Tem um negócio dos índios ali na frente. Índio? Não, não, pera. Como é que é? Os... Vai ter que chamar Funai no jogo, guarda certo. É... É os nativos. É, os nativos. Os nativos. Ah... Vamos dar uma explorada, ver se a gente consegue alguma coisa lá, pô. Vamos, mano. Vai ter que achar um local pra fazer a base, né? Logo, senão logo vai escurecer. Eu não quero ficar sozinho no escuro contigo junto com os bichos. Tem medo do que, Adel? Não, não tem que bater o medo. Cara... Se eu começar de falar... Primeira coisa que veio na minha cabeça, sabe o que foi? Malakias. Minha carro. O bicho é nóbio. Falhando. Ah, não, cara. Você? Ah, tem umas varas. Tem umas varas de pé aqui, ó. Deixa eu subir aqui. Vai subir na vara de pé, foi doido? Ah, eu acho que sim. Aqui, ó. Puxar em cima da corda, ó. Eu vou ver se tem como derrubar isso aqui. É louco, pai? Eu tô aqui em cima, tá louco? Eu não achei nada. É, na verdade, é só pra você trepar e olhar pra cima como é que é. Oxe, mas eu não posso trepar embaixo também? Tem que subir agora? Aliás. Trepar embaixo. E tem umas malas aqui, ó. Tô abrindo aqui umas malinhas. Ah, piá, piá. Mereceu um hashtag pelo nosso retorno de The Force. A hashtag vai ser... Minha cão. Hashtag. Tá inspirado o homem com minha cão hoje, né? Minha cão hoje. Minha cão. Vixe enorme. Gigante. Piá, o que é que tu acha, cara? Nós... Nós nunca comecemos um... Tipo, um... Aqui, nesse lugar. O que é que tu tá fazendo meio pela... Pela... Pela redondeza aqui? Pelas redondezas? Tu quer... Tu quer fazer uma casa perto dos bichos? Pode ser? Necessariamente não perto dos bichos. Deixa eu ver se essa água aqui é potável. Ô, piá. Tive uma ideia meio de louco. Nossa, eu tive uma ideia muito louca pra essa temporada. O que é? Coisa... Ah, jacaré! Filha da mãe! Primeiro susto desgrama! Dois! Foda-se! Salva, que tu tem estamina, palhaço. Vem, vem, vem. Salva o jacaré aqui, homem. Vem, vem, vem. Desgrama! Vai, jacaré, jacaré! Sai! Sai! Olha aí, a bocana aberta, meu. Oi, 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 oi. Vai, corre, 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 corre. Eu tô sem... Calhaço! Tô sem estamina e sem a lança. E eles estão vindo, doido. Tu quer construir aqui ainda, né, animal? Eles estão vindo, doido. Foge pra água, vem pra água. Eles é atrás, não, doido? Eu não sei, eles não são safados. Ah, não, eles nada. Ah, não, peraí, peraí. Eu vou... Eu vou... Eu vou combinar meu machadinho aqui. Eu vou combinar. Peraí. E eu vou... Não, peraí. Como é que é? Eu vou dar um oi pra ele. Eu vou dar um oi. Oi, jacaré. É resina, né, que tem que ter? Ah, que dó, não tem resina. Nossa, como eles são rabudos, né? Aí. Ai! Aê, vem cá, vem cá, vem cá. Peraí, 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 peraí. Ai, que susto da des... Oh, boa foto, desboa! Tu botou fogo no rabo do jacaré, homem. É, esse aqui vai ser minha proteção. Morre! Esse vento forte me arrastou pro desfórico. Ai, desculpa! Só pra acertar o bicho animal, não é eu, não. Não, é que eu apertei E pra pegar a pedra. Pega a carne aí, eu tô cheio de carne aqui. Eu peguei, eu tô cheio também, e agora? Vou jogar uma fora das minhas outras. Cadê o outro? Cadê o outro? Eu quero o outro agora. Cadê o outro? Oh, eu ia te falar da ideia que eu tinha, mas agora eu tô com medo dos jacarés, cara. O que que tu tinha ideia de fazer? Minha ideia era fazer lá numa cabana pequena, por enquanto, só pra gente não morrer. Ah, tartaruga! Parece mal aqui! E eu no frio, ouve. Oh, oh! Ah não, cara! Eu lembrei dessa tartaruga gemendo, cara. Aqui tem outra, aqui tem outra, aqui tem outra. Vamos matar ela pra pegar o casco? Eu matei... Deixa eu te contar a minha ideia, antes que eu perca o foco de novo. A minha ideia era nós construir uma casa pequena, e em cima desse lago nós construirmos uma plataforma gigante de madeira, assim, piá, pra fazer uma base gigante do futuramente, tá ligado? Viu louco que ia ser, cara? Tá, os bichos nós... Próximo, vou lá, que esmola essa tartaruga. Vamos fazer uma cabana pequena por enquanto? Aham, não, bora. Isso aqui é o primeiro episódio, mano. Só quero ver essa bagaça no final depois. Cara, eu tô chorando aqui. Eu tô chorando. Vou fazer virado pra água, pra gente amanhã cedo virar o lago, tá? Não, sério, piá, eu tô chorando de rir aqui. Aqui fica legal, olha. Ficou doido, mano. Ficou massa. Precisa de nove troncos, piá, pra fazer isso aqui. Vamos fazer hoje, vamos fazer hoje essa bagaça que nós estamos aí. Bora, bora, bora. Ó, só antes de nós começar a derrubar, ativa a regeneração das árvores, pra nós não sofrermos depois. Ah, é. A regeneração... Como fala? Opa! Regeneração... A dicção não tá boa, mas que desgrama. Regeneração. Regenere... Ô, desgrama... G... Regeneração. Agora saiu. Nossa, que desgrama. Fala a parada da epípeda pra mim, véi. Fala a parada da epípeda, eu consigo. Ah, então... É uma palavra que eu já conheço. Não tem nada que parar na minha cabeça. Regeneração, então. Ó, falando em árvore, pia, fica o convite pra pesada aí, ó. Cuida a cabeça, homem! Vai, eu te matei. Mau, fica o convite pra pesada. Pra pesada que curte árvore. Não tu que curte tronco, não vai levar na malícia aí, né? Curte o palco. Enfim, pesada que curte árvore, pesada, em novembro, vai sair uma nova DLC pro Farm Simulator 22, que eu e o Foster vão mexer com o tronco. Então, se preparem pras malícias lá no Farm Simulator também. A partir de novembro, final de novembro, perto de dezembro, faz. Ah, é o crocodilo que... Caraca! Ô, filha da mãe, mas mais um, homem. Eu tô te falando, homem? Eu tô se estalindo. Ô, pia! É meu aniversário dia 11. Agora que eu lembrei que nostalgia. Três anos atrás, quando nós começamos a gravar junto, era meu aniversário, pia. Eu tava fazendo 21 anos, lembra? Aham. E adivinha quanto eu vou fazer agora? Dia 11 de outubro. Agora, se você não se decidir, cara, eu não sei o que acontece. É hora. Não, mas só depois de três vezes. Tu não viu o vídeo daquele cara que é três vezes pra se decidir? Aham. Pra ter um palhaço que ele veio. Não, só o fato de eu ter dado três vezes não quer dizer que eu não gosto de mulher. E lembrando também que não é vontade, é conhecer. É conhecimento, né? É conhecimento. É conhecimento. Pai, as caras tem que... Ah, não, cara. Três vezes pra decidir ou não? Então, a gente sabe que o limite é três, né, Fosse? Aham. Eu achei que era nove, pra tu ver como eu tô cego. É noventa árvore, cara. Não é nove. É noventa? Não, deu boa. Ô, eu vou fazer um foguinho aqui pra botar carne aqui. A gente tem bastante carne aqui já, pra daí nós poder comer pra já ter estamina. Uma gasolina? Mais tarde, precisa, bom. Aí, ó. Esse vento forte me arrastou pra automotivo. Vai, jacaré, jacaré. Vai, carajé, carajé. Lagarto pelado. Ah, tu carninho, ele. Eu achei que o lagarto tava pelado. Lagarto pelado. Pelo do céu, cara. Botei duas carnes já. Põe mais? Ali, ó. Não. Lembrei da minha musiquinha. O quê? Perto do fogo. Flip flop, flip flop, flip flop. Ah, não, cara. Lembra, lembra? Aham. Ó, como é que faz pra fazer armadura? Eu nem lembro mais. É, osso? Não, é, não. Osso, mas é pele e osso? Eu acho que é, igual eu. Só pele e osso. Ah, não, é folha. É pele e folha. Ó, carne, carne. Come, come. Pera, eu... Ah, eu perdi minha panela. Eu tinha uma panela. Antes eu joguei fora. Burro, eu podia usar pra nós tomar água. Ah, que doido. Ah, eu vou fazer um negócio de tartaruga. Se chover, não vai ter água. Peraí. O nome é coletor de água. Ele coleta água, sabia? Onde é que você vai fazer? Aí? Ah, eu vou fazer também, pô. Eu tenho uma de tartaruga também. Onde é que é o coletor aqui que faz? Ah, aqui, ó. O coletor de água. O coletor de água. Preciso de mais ar. Ih, não vai ficar fora de noite, pê. Quando nós fazemos uma cabaninha pequenininha. Chega perto aqui da nossa construção pra mostrar pra pesado aqui o teu bigodinho. Chega aqui perto de mim. Peraí, peraí. Chega aqui. Isso aqui mereceu um print, fô. Tudo na frente da casa aí. Aí, fica aí. Olha aí. É o fato do seu construtor. Ô, como é que você faz pra print aqui? Você aperta F12 agora? Ou... É print e screen mesmo, pê. Ou será que é F12 e tira? Ah, F12 e tira! Chega lá de novo, palhaço. Chega aí. Vai lá, vai lá, vai lá. Chega aí. Ah, já faz a pele. Nós não é burro? Ó. Peraí. Deixa eu ir lá agora pra tu tirar uma foto minha. Quer tirar uma foto minha? Fica fantástico aqui, ó. Eu queria que você pegasse dois pau na mão aí. Dois? Só consigo pegar um. Dois já é demais aqui, ó. Não, um cada mão. Dei, você... Ah, nós aqui conversando e vindo a cortar a árvore. Há dois anos até mesmo. Olha, eu comi uma carne e fiquei invocado aqui pra derrubar a árvore. Ó. Piazada. Ó, Foz, Foz, lembrar pra Piazada. The Forest, nós não sabemos ainda se vai ser dois vídeos por dia, mas por enquanto as... Acho que vai ser dois, né? As onze e as dezenove, dependendo do apoio da galera. Por enquanto. É pra ser dois, não. E conta pra Piazada como é que vai ficar a questão do farms aí, Foz. Cara, por enquanto a gente vai dar uma pausa no farm aí e a gente vai voltar... Dois dias. É, não, não, coloca, doido. Pega aí pra gente tirar a pente. Ah, vamos. É... A gente vai fazer, né... É... Ah, caralho, que mais vai ficar essa time? Vai. F12? Não, fica de pé, fica de pé. Aí. O que que tá falando do farm, Piazada? Tá falando do farm, Piazada. A gente vai, então, voltar com o farm aí com a DLC da Platinum, né? Até lá eu acho que a gente vai continuar só no default. Vamos dar uma focadinha no default aí. E... A gente quer... Fazer um pouco de cada por vez, né? Pra não misturar muito. É, eu saio. É, eu saio. Ah, Piazada, vamos cortar mais uma... Ah, Piazada, vamos fazer assim, então. Amanhã, Piazada, amanhã vai ser dia do quê? Ô, desgrava, o que que foi isso? Tô morendo? Será que é cedo? Crocodilo. É sério? Aham. Eu não vi. Eu ia, porque tu vê como é que eu tô cego. Ele me deu uma mordida bem nas partes de baixo, homem. É louco. Será que ele não pega fogo? Deixa eu tentar fazer um molotov aqui. Fazer um molotov aí. Ah, mas igual eu tava falando pra Piazada aí, Foste. Amanhã, amanhã nós vamos estar de volta com mais um episódio aí pra Piazada. Vamos estar fazendo a playlist de Forge. Qual que vai ser o nome da nossa playlist da temporada final, Piazada? Não temos que botar temporada, segunda temporada. Não, tem que ter um nome diferente, cara. Escolha um nome bem besta aí. A volta dos que não foram. Não, o voo é muito grande, Piazada. Tem outro jacaré, filha da mãe. Eu descobri como é que faz matar, cara. Faz molotov aí. Ele morre bem facinho. Mas... É? Aham, ó. Vou fazer aqui, ó. Vou matar ele. Aquela eu matei com molotov. Como que vai ser o nome da nossa temporada, Piazada? Pra botar na playlist? Cara. O que que nós podia pôr, doido? A vez passada foi segunda temporada, né? Segunda temporada, é. Não tem que ter temporada no nome. Tem que ter outro nome. The Forest, o final? O final. Pode ser o final? O que que tu acha? É porque, na verdade, é a última temporada mesmo. É o final, né? Então é o final, né? Bom, é o seguinte, Piazada. Esse aqui, então, foi o nosso episódio final. Mentira. É o primeiro episódio do final. Esse bugamento, Piazada. Primeiro episódio do final de The Forest. Lembrando que ano que vem a gente vai ter o Sons of The Forest. Então, se você curte Game Survival, curte Farm Simulator e curte... Eu ia falar minha cama, fica estranho, mas tu que curte também não tem nada contra. Mas enfim, tu que curte, se inscreve no canal. Dá uma moral pra nós. O Foto está com quase 60 mil. É Fost Gamer, né, Fost? Pra Piazada ir lá. É, isso mesmo. Tá na descrição também, pra Piazada se inscrever? É isso aí, cara. Até amanhã, então, Fost. Beijo na bunda tua também, né? Ui. Até amanhã ou até de tarde? De tarde, não sei. Até depois, então. Eu tô com frio. Fala uma fogueira. Fala uma fogueira pra nós. Então, é nóis. Piazada, solta um like. Ruma 800 mil inscritos. E Flastão, Ruma 100k. Não se esquece de se inscrever. Apoie nós aí. Sorta o laicão, que é muito importante pra ser e continuar. Falou, Fost. Queira um abraço por trás e... Ui. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL